beleza beleza pessoal eu vou ensinar vocês a como espelhar qualquer tv aí com android tem alguns mais teve aí que a galera faz de tudo para tentar espelhar e não consegue porque ela não dá compatibilidade com android de alguns celulares não adianta você pode entrar e você não vai conseguir muitos smartphones hoje já tem a configuração de fábrica pra você espelhar acontece que tem muitas tv que ainda não está preparada para comportar esse sistema e acaba fazendo a confusão danada na galera mas deixa de enrolação e vamos pro vídeo o primeiro passo temos que baixar um aplicativo no seu smartphone pô mas vai falar mas já baixei um monte de aplicativo e não deu certo mas isso é diferente galera esse não vamos usar o android da smart tv e sim o google para fazer o esperamento por isso que esse método serve para qualquer tv aí e vai dar certo na sua também vamos lá então aí no seu celular no seu play store você vai procurar por screen screen estreia over http vamos instalar esse aplicativo em nosso smartphone para que seja possível o esperamento basta clicar em instalar o aplicativo bem leve vai ser baixado rapidamente no seu smartphone sem problema nenhum toquei com o aplicativo instalado vamos clicar em abrir o que ande abrir o nosso aplicativo aparecerá dessa forma para nós eu vou aproximar aqui para ficar melhor de você entender aqui está o segredo do nosso espelhamento eu vou aproximar aqui para você dar uma olhada e vocês estão vendo esse link aqui você vai copiar esse link e vai colar no navegador da sua smart tv no google ou qualquer navegador outro que você tem aí só que você não vai digitar o http e nem as duas barras aqui somente o número e os pontos beleza então entendido até aqui agora então vamos lá na nossa smart tv que eu vou mostrar como é que faz lá tudo certo já estamos aqui com a nossa smart tv ligada procedimento é o seguinte nós vamos aqui em aplicativo em aplicativo desceremos até rede e aqui abriremos o nosso navegador assim que o nosso navegador foi aberto fazeremos aquele procedimento que é digitar o link do aplicativo aqui no google vamos lá então como todos sabem o teclado aqui da smart tv é muito devagar então eu vou pular um pouco o vídeo pra vocês por vídeo não ficar tão demorado tá ok pessoal eu já digitei ali você pode observar que tem ali o http mas você digita sem tá depois que você dá o ok ele vai aparecer ali automaticamente se você digitar com ele vai dar erro então você digita só o número igual eu falei a sua tela deverá ficar igual a minha aqui ó azul pressione iniciar no dispositivo ele está pedindo para nós iniciarmos no celular o aplicativo que a gente baixou então isso que a gente vai fazer a nossa tela já está aqui preparada para receber o espelhamento do celular então vamos lá para o celular ver como é que faz aqui no celular com o o aplicativo já aberto você vai clicar em iniciar clica em iniciar aí vai aparecer no seu smartphone as configurações para você permitir você dá um ok aí você clica em iniciar vai aparecer outra permissão você clica em iniciar agora e pronto galera a sua tv já está espelhada só que você vai dizer a mais a tela ficou pequenininha demais como é que você tinha um filme dessa forma aqui tem um pequeno porém galera nós vamos resolver isso para que o seu aplicativo espelha a tv todinha então nós vamos no aplicativo configurar para que a imagem pareça toda e pegue a sua tela toda observa aí que mesmo eu girando o celular ela não pega a tela toda então veja que você vai fazer no seu aplicativo aí a configuração para que esse problema seja resolvido vamos lá voltando no seu smartphone você vai vir aqui embaixo em configurar clicando em configurar você vai vir aqui ó vai rolar um pouquinho para baixo você vai vir aqui ó redimensionar imagem você pode ver que aí vai estar 50% e o que você vai fazer em vez de 50 você vai mudar para 99 então você coloca ali 99 e dá um ok tudo certo então nosso aplicativo já está configurado em 99% agora vamos voltar lá para ver o que acontece vamos fazer o teste então vamos girar a tela aqui ver se vai obedecer certinho galera olha lá pegou a tela todinha da nossa smart tv e é isso aí pessoal espero que eu tenha ajudado vocês deixe o seu joinha compartilhe esse vídeo que vai ajudar muita gente tem muita gente que não consegue espelhar a tv principalmente as tv pilco compartilhe esse vídeo ao máximo se inscreva no canal e até o próximo vídeo até o próximo vídeo